Olá pessoal, mais um vídeo, dessa vez uma luta de boxe? Não, eu vou falar de shorts, vídeo shorts e a diferença com relação ao TikTok. Prestem atenção e vocês vão dizer aí nos comentários qual vocês acham melhor. Veja bem, no YouTube os vídeo shorts chegaram com força há algum tempo atrás, hoje já são monetizados, tem uma qualidade de imagem muito boa, mas tem seus contras também, como nós também temos os prós e os contras no TikTok. Vamos ver aqui nesse bate-papo de hoje exatamente a diferença de um para o outro. Eu tenho visto vários shorts, vídeo shorts, os youtubers estão postando os vídeo shorts, de qualquer jeito, mas tem quem faça com muita qualidade, eu tenho visto muitos vídeos de entretenimento muito bons, muito bons mesmo. Os grandes youtubers que estão postando, que esses sim estão ganhando muita coisa aqui na plataforma, porque o vídeo short nos traz muitos inscritos, muitos mesmo. Muitas visualizações quando é um vídeo de um segmento de entretenimento muito bom. Já lá no TikTok, o que é que acontece com o TikTok? Eu achei interessante o TikTok pelo seguinte, que quando você assiste um vídeo e eles colocam lá na parte superior do vídeo, parte 1, se você quiser ver a parte 2, você joga para o lado e lá vai aparecer um íconezinho pequeno, escrito assim, assistindo. Você clica em assistindo e ele vai jogar exatamente para o vídeo que você está assistindo daquele canal, daquela pessoa. E aí, o que é que acontece? Provavelmente, ali próximo àquele vídeo que você está assistindo, vai estar a parte 2. Isso nós não conseguimos fazer no YouTube, nos vídeos shorts. Eu vejo lá a parte 1, quando eu procuro a continuação desse vídeo, eu tenho que ir no canal da pessoa e pescar, né? Procurar lá no canal. Isso é bom? É porque você força a pessoa a ir até o seu canal. Mas, por outro lado, infelizmente, muitos espectadores que vêm no YouTube têm aquela preguiça de procurar. Eu acho que se o YouTube fizesse exatamente o mesmo esquema que o próprio TikTok faz, de você jogar para o lado e cair na galeria de shorts da pessoa, do canal, e aparecer um ícone assistindo, então botar exatamente na caixa do vídeo. E aí, embaixo, em seguida, ou do lado, o próximo, esteja também o vídeo da parte 2, ficaria bem melhor para todo mundo. Mas o YouTube ainda está se arrumando, ainda está se ajeitando, e com certeza vai fazer coisa muito boa para a gente. As coisas acontecem aqui, não é de uma hora para outra. Vocês sabem que o YouTube é uma grande empresa, e tem que estar sempre procurar melhorias para ele próprio e para os nossos criadores de conteúdo. Então, eu acho que dá um empate técnico. O que vocês acham? Deixem um like aí se é um empate técnico, ou se o TikTok ou o vídeo shorts vença essa luta, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. a minha opinião sobre isso aí, tá? Qual é o vídeo melhor? O TikTok ou o shorts do YouTube? Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês. Quem caiu do céu, se inscreve no canal, marca o sininho de notificações, deixa aí um comentário se vocês acham, tá? Não esqueçam do like, não esqueçam do like. E eu me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!